Horizontais, preto e branco, calções pretos e meias pretas. Árbitro continua acertando, faz sinal para os seus assistentes. Vai autorizar a bola rola, começa o jogo no Jauzão. Jauense. No ar, o futebol emocional da Rádio Jauense. O destaque é o mini escanteio, prolongamento da risca da pequena área. Vinho tentou direto, olha o cabeceio para fora. O 15 de Piracicaba vem para o campo de ataque, redonda, enfiada para a Givanildo, cruzou na área. Olha o cabeceio do Wesley. É falta para o time de Piracicaba, levantamento para a área do Galo. Olha o cabeceio chegando, rascando a zaga do 15 com... Vai se organizando e uma hora pode fazer um bom jogado e o gol. E Vilar tentou, soltou, finalizou, dentura da intermedia. Mas do E Vilar não pode, está de posse de bola, não dá de presente para o adversário, tem que ter calma. Felipe Nunes pintou, um, dois, carregou, finalizou, catarro. Maldo anotando 25 para a bola, tentou, direto para fora, sem perigo, tiro de meta, fur... Vai fazer a cobertura lá do Barrinho na lateral esquerda. Olha o time do 15 chegando, bola em poder de Wesley, tentou, cortou a frente de Juan, chuta, Juan, coloca por baixo. O lance desce o time do Yoki, Nuri. Desce o Yoki, com a descida, a progressão do Marlon abriu para Marcos Vinícius, chutou, cata o goleiro, larga, segura, Rogério. Lança para Pedro, ele tenta um toque, abriu lá no setor de esquerda, o 15 descendo, descendo com Barrinha na jogada individual. Passou pelo primeiro, vai até a linha de fundo, levantou, jogou, cruzado para Fabinho. Ah, saindo o goleiro, toque do Pedro, a bola vai embora. Oculas nessa, era caçapa. E o 15 de Piracicaba voltando, bola em poder do jogador Paulinho. Ele e Sassarica, frente do Evilar, pé canhoto, chutou, bateu no poste direito de Rogério e voltou. Devolver outra vez para Marlon, pedir de volta, receber, tentar, levantar, jogar para Paulinho. Toque por sobre o gol do Rogério, é tiro de meta. Mas o árbitro disse que não, o Fernando ficou com ela. Deu para Evilar, daí para Tiago Miranda, trabalhou de novo para ver o Fernando, finalizou, bateu no poste esquerdo do goleiro Fernando. Para a chegada, a chegada do Vinícius, a abertura é boa para Diego, tentou a finalização, bola comprida, fraca, tranquilo, é só tiro de meta. E aí os jogadores, torcedores, esse é nosso. O número 11, Paulinho, não foi para a bola, ela foi pela linha de fundo, pediu a bola. Pediu a bola, Flávio Rodrigues Guerra, e o primeiro tempo está encerrado. Sem acréscimos, no toque de 45, 0 a 0, no choque dos autoriza, de novo a bola está rolando. São esse. Defensiva, o time do Kielsen de Piracicaba agora no ataque. Givanildo lançou, mandou a bola em profundidade, o cabeceio é catada do goleiro, está marcado impedimento. O jogador do Kielsen de Piracicaba fez o gol, só que não valeu. Quatro homens do Inhoquim na muralha, tentou o Evinho, direto, ela passou perto, o goleiro Fernando. Dando bola no campo ofensivo, já lance, ele deu a redonda para o Elito Costa, vai devolver. Meteu na frente para Fabinho, de novo para Evinho, olha a abertura para Fernando, pode ser. Agora o gol finaliza por sobre a cidadela de Fernando. A redonda sobra, sobra para o jogador que é Felipe Nunes para mandar para frente. Impulsionando para Givanildo, enfiada é boa para o jogador que é o Paulinho, ele evita, tentou a finta, Juan deu um toque, rebote de bola, sobrou, finalização do Paulinho, é gol! GOOOOOOOL! 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 É o Kielsen de Piracicaba! Paulinho a treze! Kielsen de Piracicaba, um! Kielsen de Jaú, zero! Tem que ir para frente, aconteça o que acontecer, porque o resultado universo não interessa nem o empate. Olha a bobeada de Juan, está nascendo o segundo gol do Kielsen de Piracicaba para a sorte! O jogo tem... Estamos com 20 minutos e 20 segundos, olha o Kielsen de Piracicaba com o Paulinho chutando a cara! Amanhã pelo grupo do 15T, Ferroviário Comercial, às 18h30... Bola enfiada de Romário para Bruno, ele penetra na área adversária, retrocedeu o chute de Romário por sobre o gol... O direito sofreu falta, ele próprio bateu, deu a bola para Evinho, Evinho para Barrinha, retrocede, pede a presença do Evilar, Evilar de novo para Evinho... Calibrou, tentou, chutou... Gol! 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 É do Galo, empata o jogo! 15 de Jaú, um! 15 de Piracicaba, um! Gol! A comarca, o placar é igual, já passamos de meia hora, o eletrônico de Reginaldo Rodrigues dos Santos registrou, você está conferindo... Evinho demora, se vai para a redonda, agora sim, bateu no meio, olha o cabeceiro, gol! 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 É do 15 de Jaú que vira o jogo! 15 e 2! 15 de Piracicaba, um! 16, vai para a bola, pé canhoto, bateu, fechado, bateu na zaga, após um toque do jogador do Único em Piracicabano, o rebote de bola voltou outra vez para a Ceará, tentou, jogou no sufoco, se salva o time do 15! 11, rebote de Lucas finalizou, e esse que atacou! Fernando mais no centro do gol, correndo Gustavo, pé canhoto, direto, defendeu o goleiro Fernando para esse canto! Setor defensivo, o tímido, o 15 de Piracicaba vai todinho lá na área, levantamento aconteceu, a bola passou pelo Rogério, vai embora! Agora é só tiro de Jesus, cobrou, cobrou o arremesso dando bola para Robinho, Robinho prende, tentou passar pelo Fernando, passou pelo Fernando, foi ao chão, e o árbitro não marca nada, marca sim, marcou falta contra o ganho! Lucas, dois homens apenas, dois homens apenas, quer Rogério na muralha humana, Lucas vai para a bola, jogou no sufoco, Rogério faz o seu rechaço, a bola chutada é gol! Não acredito! Gol! 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 총ão de Piracicaba, o doze de Piracicaba, empatado o jogo, dois a dois! Quarenta e oito E ela entrou mansinha Tudo igual aqui no Jalzói Termina o jogo E o jogo está encerrado